Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Cavalho, eu sou professor e coach, certo? Além disso, eu tenho 15 aprovações vestibulares de medicina. E no ano de 2017, o meu canal MetaMédia, ele ajudou vários estudantes pelo Brasil afora a serem aprovados em medicina. Além disso, também pela nossa página do Facebook e pelo nosso serviço de coach e mentoria aqui na cidade. Bom, nesse ano de 2018, tem uma grande novidade pra você, estudante maluco, que tá doido e tá passando vestibular de medicina. Vai ser o desafio médio até passar. Como é que vai funcionar esse desafio? Bom, eu quero reunir um grupo pequeno de estudantes, certo? Vou selecionar esses estudantes, eu vou reunir vocês e vou propor vários desafios pra esse grupo, certo? Desafios relacionados ao vestibular, à saúde, enfim, em geral. E vão ser, além disso, vou passar pra vocês listas de exercícios, dicas, algumas técnicas de estudo, várias coisas legais que vão acrescentar aí nos seus estudos pra você passar em medicina. Então, se você faz parte desse perfil que tá louco pra passar em medicina esse ano, tá faltando um pouco, tá faltando alguma coisa, vale a pena você clicar no link da descrição e ter mais informações sobre esse projeto. Então, quem tiver interesse aí, clica no link. Quem não tiver, enfim, curte o vídeo aí, compartilha com os amigos. É uma ideia muito legal e eu quero trazer isso pra vocês. E eu quero que mais pessoas ainda sejam aprovadas no vestibular de medicina, ainda neste ano. Então, vamos lá.